Olá, meu nome é Asa Griggs-Cangler, nasci em 1851, em Vila Rica, Geórgia, nos Estados Unidos. E fui um empresário e político americano, mais conhecido por adquirir os direitos da fórmula da Coca-Cola e transformar a empresa em um dos negócios mais lucrativos do mundo. Em 1888, eu comprei a Coca-Cola por cerca de 2.300 dólares do até então dono de um Pemberton, o inventor original da bebida. Eu era apenas um visionário empreendedor e animado a expandir a marca Coca-Cola. Estabeleci estratégias de marketing inovadoras, como a distribuição de vales gratuitos para experimentar a bebida e a criação de um forte sistema de franquias. Sob a minha liderança, a Coca-Cola se tornou uma das marcas mais reconhecidas e consumidas globalmente. Eu fui fundamental na promoção da empresa através de campanhas publicitárias e também no estabelecimento de parcerias estratégicas. Em 1919, eu acabei vendendo minha participação majoritária na Coca-Cola por 25 milhões de dólares, tornando-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos na época. Se você gostou da minha história de vida, deixe seu like e se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até mais!